E é isso aí, voltamos, da onde a gente parou, meu inventário tava bagunço, eu não vou usar nada porque, é, não vou recarregar nada porque, tenho esperança de que um certo alguém vai aparecer já já. Por aqui que entra né, isso, eu quero ter certeza de que eu peguei tudo, aparentemente sim. Vai, vai, vai! Ok, tá minha ou não? Cara, esses caras fazem igualzinho o próximo. Um coisa ali. Óbvio que ia tá trancado. Ali é um bexinho saída por meio. Faz recursos. Que lindo esse cenário. Viva essa suma a sombra. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Viva essa casca. Cerveza? Vai. Cerveza. Cerveza. Ah, já sei o que vai ter aqui, quer ver? É a ponte lá Ah, não sei A gente vai correr Eita Eita, eita Eu não vou ver esta barra, não Eu não vou ver esta barra, não Eu não vou ver esta barra Ah, se vocês descessem eu vou atirar Ah, sim, a gente, será que vai ter? Ah, só o voo Eu posso usar ele para ti Tira ele, moço Aí E carai Ah, só o voo Ah, só o voo Aí vai só Uma indicação, será que eu não vou pegar? A minha se explodiu ali Ok Não! Não! Tá, chega. Vamos lá fazer o vídeo. Cheio aí, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Asshole! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá, deixa eu dar uma olhadinha pra cá. E aí, né? E aí, né? E aí, tem aquela chave, tem, né? Tem, mas ela não serve pra nada. Um vaso. Será que dá pra combinar o Rubi? Dá sim. Não, 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 não. O vaso não, não. É o vaso. É o vaso. E aí, ó. Aqui, é isso, direita lá, não sei, qual é a chacha, para cá, não, volta para trás, ah não, ando no lugar errado, é aqui, isso, bem reto, ah é si que é chato, mas, S�ix cais açúcar, ah 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 ha ah 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 ahá ah kind e songha tommí não é toda mal, vai comع a ilha aparecendo a delegado, ah 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 só vou Você nunca está escutando também o negócio E se eu colocar ela aqui Ok Ok, deixa eu ver quanto é assim vale Se eu colocar ela aqui É a mesma coisa Vamos levar o jato completo Tem muita coisa para a esquerda Para a esquerda não tem nada Tem esse aqui Puta chato Fica marcado agora Vai que se Foi mal aí por tanto Olhada no inventário aqui É tudo novo, né? E aqui Calma aí Ficou esse canalzinho aqui ainda Nossa, foi tudo? Foi Agora vai Agora vai Tá, já conectou o segundo lugar Vai ter mina ali Ô, velho, mas não tem nenhuma chave dessas Já chegou lá na vila antes Ah, agora vai ter que ficar ligado Ah, agora vai ter que ficar ligado Ah, agora vai ter que ficar ligado É, esse aqui não vale da porta Não vamo A trama ja Eram É, que persistente É, que pibe Vou pegar só um anel, arquivo, repetido Retrato, não importa o retrato que tem nada Deixa eu botar isso Ah não, vou dar o lugar que empurra, e você? Fácil 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 ... Qual coisa que ele traz? Qual coisa ali fora? Ah, que porra mesmo? Ah, saco. Tá, vou te molhar agora. Vai perder nada, vai perder nada. Hum, foi um pouco diferente. Tá, vai perder nada. Ele vai perder nada. Hum, isso dói, sabia? Parecia que você queria muito conversar. Que atencioso, senhor. Mas, me diga, tem um cigarrinho? Isso vai te matar, sabia? Ah, bom, então, que tal me soltar? Roder, esse cara não! Quem é você? Tá, pode parar aí. Eita, já? Caralho, já? Rapidão assim? Feito um capítulo. Ok. Vai até fazer só pra construir. Nossa! O que tá pra mexer aqui agora? Ok, parece tudo. Cordeiro do sacrifício. Você receberá o corpo mais sagrado. E começa agora. Que louco, né? Ficou uma arquinha aqui, esposa. Que porra é essa? Aí, para. Olha aí, aqui. Você tem nome? Leon. Que massa. Tipo quieto, né? Eu sou o Luis Serra. E parece que a gente escolheu um péssimo lugar pras férias, né? Oh! Pode parar. Você mexe, eu mexo. E já tô bem, só. Entendo como você pensa. Aposto que já viveu situações assim, né? Eu acho que veio aqui à procura de alguém. Seria então, talvez, uma senhorita sumida? Uma moça? Fala. Já. Tá bom. Olha, eu ouvi algo sobre transferir uma senhorita. transferir. Pra onde? Como eu vou saber? Mas, depois, eu vi uns homens arrastando alguém pra velha igreja. Mierda! Passaram tempo contigo? Não me perdi. Tchau, tchau. Uau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ainda não acabamos. Até mais, amigo. Merda, levaram meu equipamento. É... É o que eu descubro. Enquanto isso, vá até essa igreja. Beleza. Tô precisando me confessar mesmo. Condorun saindo. Capítulo 2. Nossa, acho que nem uma vez no jogo a gente fica sem arma, né? Será que é o lugar que a gente desce para a escura escurrada? É... 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 Tem, meuла. O que é? Você orbre? É... 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 Você pode correr, mas você não pode se esconder. Tenho que encontrar-me. Estou empassionando. Oh, não. Estou assistindo a faixa de feitas e tudo o que você pode fazer para mim. Aqui, outro? Espera aí. São minhas coisas. Aравляção! O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer um negócio aqui. Vou fazer um negócio aqui. Vou fazer um negócio aqui. Não abre. Eita. Vou pegar de volta. Lá em outra. Vou pegar tudo. Agora você se pega tudo. Vou pegar tudo. Vou pegar tudo. Por aqui. Estou. Thank you. Quem é esse? Esqueci uma coisa. Não. Tá? Não. Tá trancada. Eu vou voltar ali depois mesmo. Mas eu acho que eu não esqueci. Vamos fazer negócios então. Não. Não. Tá. É isso dos ratos. Que estão em determinada fábrica. Não sei se eles tem alguma doença. Mas é melhor. Vão pagar. Para ver. Extermine contatos. Ok. Vão fazer isso. Como vão os pedidos. Você sabia que pode trocar os espíritos. Ah. As Spire. Que recebe como recompensa por itens delas. Que não podem ser contados em nenhum outro lugar. Temos muitos itens úteis. Mas o que eu recomendo é que você pegue o mapa do tesouro. Esses mapas detalham os locais dos digitados. Os tesouros escondidos. Eu e os rapazes levamos um tempo para achar eles. Ao pôr as mãos nesses mapas. Você nunca mais vai ficar duro. Só vai ter que se avançar em áreas bem perigosas para pegá-las. Mas você dá conta, né? Vão aqui. Uh. Boas vingas. Negócios com o mercador. Armas e itens podem ser contados e medidos do mercador por vizinhas. Mas você também pode aprimorar ou consertar armas e equipamentos. Olha a música. Após realizar uma tarefa recebida de um bidete a outro pedido. Falta com o mercador que parece por recompensa. Dora. Olha só, parceiro. Tem o produto novo em estoque, parceiro. Balestra. Armas com disparos silenciosos. É uma ótima. O dinheiro no bolso ou a vida. A escolha é fácil, parceiro. Que delícia. Armas com disparos silenciosos. Ótimo para abelosar vidas. É possível recuperar e reusar os girotes. É possível equipar com minas aderentes que funcionam como exclusivo. Olha. É a Mind Troubles. Fusil de ação de ferro. É ideal para utilidades de precisão. 3 ex-poder quanto a pontos fracos. Poder de penetração. Ativar as milhas. Olha lá. Vira. Hum. Ah. Que da hora. Compre o SM. Ganho de graça. Inferitado. Spray. Ok. Ah, vou comprar. Nada que te interesse isto. Permite a trocar bilhotes de recursos. Uma faca. Hum. Vou comprar as receitas para fazer as coisas. Que da hora. É. Um pouco mais de espaço não faz mal. O tamanho ideal para você é estranho. Tem que parar. Ah. Cuida bem da arma, parceiro. Lixo ou luxo não faz diferença. Já o preço, bom, é nossa escolha desse tipo. Que raça. Obrigado. Itens valiosos não servem para nada no Doom. Ah, é um gatinho não. Nem reta aí. Ok. Tem coisas que o dinheiro não conta. A Punisher. Que da hora. Ah, eu vou comprar. Você tem um fraco por um tesourinho, né não? É. É assim. Posso ajudar com algo mais? Ah. Ah, tá, tá, tá. Já tinha a medicina, mas... Ah, tem que separar. Volte sempre. Ah, tá. Eu quero ver isso aqui dos ratos agora. Hum... Três ratos, isso aqui não aparece, não aparece. Não aparece, não aparece, 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 não aparece. Não aparece, não aparece. Não aparece, não aparece. Não aparece, não aparece, não aparece. Isso. Não aparece, não aparece. 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 Olha só, o meu ficou caro as coisas nele Tomara que você seja aquela chata com caralho Vou salvar o meu Que tal comprar um mimo pra você? Cadê a minha? Onde eu tô? Onde eu tô? Onde você está? Pegá-lo! Eu vou te fazer picadinho Meu corpo Que bravo né? Que bravo né? Eu vou te fazer picadinho 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 E aí 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 Vamos lá. Ah, peraí, uuuh, carai, vou só girar a snorba. Tá, que eu... não acho. Ah, peraí, eu vou só tirar a snorba. Tá, que eu vou tirar a snorba. Tá, que eu vou tirar a snorba. Tá, que eu vou tirar a snorba. Eu sabia. Ah, peraí, eu estava lá. Ah, peraí, eu estava lá. Boas-vindas. Tenho uma ótima seleção à venda aqui. Estou com zero na... Suas armas estão em boa. Esse trabalho é questão de destreza. Ah! Ele não faz mais isso. Sempre. Tenho uma chance. Boas-vindas. Vou dar uma arma de acordo com suas necessidades. Oh! É uma beleza, né? Um belo negócio. Hehehe. Uma arma ajustada pode compensar uma falta de delícia, amigo. Experimente esse ajuste. Não vai acabar morrendo. Ah, mas eu vou. Doei. Eu vou voltar lá para pegar as coisas. Pelo jeito é infinito lá. Me recuso. Me recuso. Me recuso. Me recuso. Me recuso. Me recuso. Não vai. Me recuso. Me recuso. O que é isso? 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 O que é isso?